Música Novela pra macho, tamo junto aqui embaixo do canal Clã de Chino Gênero E mais uma vez um oferecimento Mijo de Ega Vou fazer 15 minutinhos aqui nessa paradazinha aqui A França é um país cheio dos mequetre, né? Olha, guys, eu vou falar pra vocês Tava aqui nesse mijador público, né? Só pô lá no caminhão pegar a câmera, né? Só mostrar pra vocês aqui Como é que é o esquema Tinha ninguém aqui, né? Tá aí, ó Tô bem aqui Olho pra lá, tem uma mulher em pé bem aqui, assim, ó E o ai, caralho Aqui é o cagador, né? Ai eu olhei, ela em pé aqui Bem nesse lugar aqui, eu olhei pra lá, assim, né? Em pé ali e ela aqui Ai eu olhei assim, falei, será que eu entrei no lugar certo? Foi assim, pô, a mulher não pode mijar em pé ali, né? Então tô no banheiro certo Ai ela olhou pra mim, começou a rir e falou Ô bonjour, eu falei assim, opa, bonjour, né? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? Tranquilo? Precisa de alguma coisa? Ela É pra cá que vai pra lá Falou o nome da cidade, hein? Ué, é pra lá Eu nem sei, velho Pra falar a verdade, eu nem sei Só que eu tô parado aqui Só tem esse caminhão ali do lado E não tinha carro aqui, velho Essa porra tá muito de trás aí, né? Não sei Aqui só tá eu e outro colega do lado de lá, né? Ah, tirei aqui lá Coloquei esse agora Muito melhor Menorzinho, simpático Útil 100% Aí, só tinha esse colega A gente tá saindo aí agora, hein? Isso aí É lá, então tá, né? Pegou e Virou pra cá Sumiu Aí eu saí lá do Do negócio Cadê a mué? Pensei Tô vendo a assombração Ou O que que é? Ou o parquezinho Que tá oferecendo Serviços Sexuais Deve ter só a casa Mas esse mato aí pra cima Porque eu não Sumiu a broada Sumiu Olha lá Parei só pra fazer 15 minutos E no banheiro mesmo Vamos lá no Esse aqui eu tô na Indo pra Le Havre Vamos tocar o barco Vamos lá Queria só fazer 15 minutos mesmo Vamos tocar aí A 29 Aqui é a direção Ruan Ruan Ou Deep 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 A 151 Saí da 13 Eu tenho 57 milhas Daqui até lá Onde eu vou fazer A Vou fazer a doana Depois eu tenho que descer lá Pra Acho que Pra Perto de Caen ali Pra fazer 12 entregas Tô com uns galões Uma cisterna De algum produto Acho que produto de limpeza E uns maquinários em cima Ou seja Duas entregas É pra lá que vai Pra Pra tal lugar Eu É Ah Ficava rindo É Não porque Aí falou no treinário Que eu não entendi Aí eu Virei de novo Continuei fazendo As necessidades Fisiológicas Eu falei Quando eu virei as costas Cadê a mulher Eu é cara A mulher veio do além Só pra perguntar Se ia pra tal lugar Dessa direção de cá A pé Não tinha carro Não tinha nada Mas saiu da onde Comecei ontem Era meia noite E cinquenta Vou ver se eu consigo Entregar todas as ruas Hoje Vou ver se dá É muito longe Ainda tem mais duas horas Pra dirigir Região da Normandia Região da Normandia Esse lugar Esse lugar aqui Tem muita história Na Segunda guerra Bagulho aqui foi tenso Um pouquinho pra frente Aqui tem a Polícia tá parando Os caras ali Aí você vai pegar O nosso Não vejo o preço Olha os jandarmeria Tá ali Parou o cara Com o furgãozinho E tá lá Sabuando ele Doana Esse cara faz controle Pra tudo quanto é canto Tem a Um pouquinho pra frente De onde eu tô aqui Mas Depois de cair E pular de lá Na curva assim Tem a Aquela Omaha Beach Praia de Omaha Foi onde teve O desembarque Dos aliados No D-Day Ainda tem Os Bunkers Os bunkers Aqueles alemães Lá dos nazistas Ainda lá Tá tudo lá Cemitério Essa região aqui Tem cemitério Pra caramba Cemitério De americano Os aliados Não é americano Os aliados Passei por uma cidadezinha De Amiens Ali Tinha as placas Eu tava vendo As fotos aqui A cidade toda Bombardeada Destruíram tudo O negócio é tensa Foi tensa Foi tensa 11 mil A gente chega lá Pra fazer essa doana Cidade de Le Havre Oh 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 8 km Daqui Até No Na Nossa Aduana Cheiro de adubo Sei lá Cheiro forte Aqui Continua direto Né Tá falando Aqui Por ser terça-feira Tá bem movimentado Aqui né Caramba Cidade Tá bombando Né Onde é que eu tenho Que me manter Aqui Tem que me manter Aqui a direita Então vamos por aqui Tome em Tome em Tome em Tome em O que é isso? O cheirinho deles aqui não é bom não Cheiro forte, acho que das fábricas que estavam aqui atrás Fedendo pra caramba Ele sai o report Zona industrial, le bel étoile Bel étoile Cinema Boulangerie Ou seja, um lugar que vende baguete Um bagueteira Caralho, o negócio não chega? Quem que é esse? Oferta de trabalho Opa O que é isso? Tem que fazer essa porra toda aqui Só pra fazer a merda da aduana É uma perca de tempo Vou falar pra você O cara ali é todo punk Vamos ver onde é a próxima entrega Acho que é aqui próximo Um pouquinho mais pra frente Vê se eu tiro pelo menos uma de cima Porque se não, amanhã eu tô fudido Rua Vicente Van Gogh Vicente Van Gogh Agora eu não posso não, Abbie Como é que chama o lugar? Silodes Aqueles aqui, bem na minha frente aqui Tô com uma carinha meio de abandonada aí Mas Não sei se eu posso parar aqui Vossa hein Vamos lá perguntar lá Esse aí que é a parte foda Me manda aqui nessa merda Chega aqui O pessoal fala Ah não, você não precisaria nem ter vindo aqui Eu só aceitei lá na Diretamente lá na entrega Que eles vão fazer lá A aduana lá 11h44 Eu já tenho 11h Dá mal pra tirar a primeira de cima Tem 222km aqui até lá Ou seja, eu já tava nessa rodovê aqui Não precisaria eu ter entrado nessa merda aqui Era só ter tocado direto Onde que é o lugar aqui Você é um maluco Esse trabalho é forte Se você não tiver comunicação certa nessa merda aqui Você só perde tempo Você fica andando e batendo canela pra lá e pra cá Pra nada Vim aqui nessa poçanga aqui pra nada Espera